Um jogo muito aguardado chamado Black Myth Wukong, que é um jogo de uma produtora chinesa, pode ser cancelado. E vamos falar também sobre um problema que está enchendo a paciência de muitos jogadores do Xbox. Está no ar mais um Halé News, edição da noite. Salve, ralezeiros! Aqui é o Leo e seja bem-vindo ao Blog Halé. E galera, a única coisa que eu peço para você para começar a ver esse vídeo é ajudar ele a ir bem a clicar no like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Se você puder, não pula nenhum pedaço do vídeo, assim o YouTube entende que ele está indo bem. Bora para a notícia. Galera, vocês já ouviram falar de um jogo da produtora chinesa chamada Game Science Interactive Technology, mais conhecido como Black Myth Wukong? Cara, esse jogo aí ganhou altos trailers, gameplay, uma galera super empolgada em cima, meio que muita gente falando que tem a pegada de Dark Souls, um mundo bem da hora. Pois é, parece que o desenvolvimento desse jogo está indo meio que para o beleléu e eu vou explicar para vocês agora. Se liga aí. Bom, galera, pelo seu nome oficial de Black Myth Wukong, muitos não devem lembrar exatamente de qual jogo se trata, mas vendo o gameplay aí vocês sabem qual que é, né? Pois é, esse jogo de ação com o macaco samurai, ou, sei lá, ninja, com incrível combate e gráficos de atual qualidade feitos na Unreal Engine 5, tá, galera? O Black Myth Wukong foi anunciado oficialmente em 2020 pela desenvolvedora chinesa conhecida como Game Science Interactive Technology, e ao pesquisar no YouTube podemos encontrar vários vídeos de gameplay, principalmente esse aí que vocês estão vendo de fundo, tá? No entanto, segundo informações em primeira mão de um YouTuber que recebeu detalhes do desenvolvimento do jogo, de um desenvolvedor que não revelou o seu nome, para não se prejudicar, Esse jogo está indo muito mal e está muito longe de ser lançado oficialmente. O jogo está passando por vários problemas no seu desenvolvimento. Tais problemas começaram em julho de 2021, quando um dos principais devs desse combate aí, ó, no jogo acabou deixando a equipe, ou seja, deixou a galera na mão e lascou tudo a bicicleta, tá? Aparentemente, esse desenvolvedor não tinha experiência necessária para trabalhar em um combate tão completo e complexo, viu, galera? Tenso demais, né? E a Gaming Science Interactive Technology está passando por problemas, pois faltam pessoas com a experiência necessária para o jogo. É meio cabuloso, né, velho? Não tiver soltado nem trela e deixado a galera no hype, né? Isso não é coisa que se faça, não. Agora, pergunta que não quer calar. Vocês acham mais... Como é que eu posso usar a palavra aqui, cara? Vocês acham que é mais certo da empresa anunciar falando que o jogo não tem data para ser lançado, ou está por problemas, ou deixar tudo do jeito que está e deixar a galera no hype? Responde aqui, eu quero saber. E bora para a próxima notícia, porque tem a ver com a gente, que é jogador de Xbox. Bom, senhoras e senhores, seguinte, ó. Eu, particularmente, já vi vários bugs, vários problemas na hora de procurar um jogo do Xbox. Talvez você aí do outro lado não tenha visto qualquer tipo de problema relacionado a isso, tá? Mas a equipe do Xbox está ciente da função inconsistente da pesquisa da loja, e a gente vai entender isso agora. Bom, galera, a Xbox Store ou Microsoft Store não está muito legal para fazer procura de jogos, tá? Às vezes você arruma uma bagunça danada para fazer isso, mas a boa notícia é que a Xbox está ciente desse problema que merece uma correção e está para ser corrigido muito em breve. Em um tópico no Twitter sobre problemas com o aplicativo para smartphones Android e OS do Xbox, um comentarista encaminhou algumas preocupações sobre a funcionalidade de pesquisa e obteve uma resposta do funcionário nesse tweet que vocês estão vendo aí, ó. Ele falou, por favor, encaminhe que a pesquisa do Xbox, do aplicativo Xbox, está muito ruim e frustrante. E, logo em seguida, o Eden Murray, que é um cara superativo lá no Twitter, falou que o time está muito ciente disso daí. Inclusive, dizendo que, felizmente, e na verdade, isso felizmente significa que algum tipo de correção ou melhoria está a caminho, embora o Murray não tenha se comprometido com nada, tá? A gente encontra esses problemas em várias ocasiões. Às vezes no console e no aplicativo, a gente espera haver mudanças no futuro e a Dashboard e a loja do Xbox certamente melhoraram desde os primeiros dias do Xbox One, mas definitivamente ainda há espaço para melhorias. O que eu pergunto para você que está me assistindo aí do outro lado aí, o que você não gosta na Dashboard do Xbox One? O sistema de pesquisa de jogos, você acha que está meio paia, meio fraco? Eu quero que você me responda isso. E se você tiver uma sugestão para dar aqui para a Xbox, volta a falar mais uma vez a vocês que a galera do Xbox assiste o meu canal, sim, tá? É a galera lá de fora e a galera aqui do Brasil. Se tiver alguma sugestão para dar, o que vocês falariam aqui nos comentários que poderia ser melhorado na Dashboard do Xbox? Lembrando que você pode fazer isso também através do Xbox Insider. E galera, centenas de pessoas já compraram o kit Play and Charge mais barato do Brasil, que está simplesmente com quase R$100 de desconto. Galera, esse kit Play and Charge vem com duas baterias, mais quatro tampas para o seu Xbox One ou Xbox Series XS, cabo de carregamento. O detalhe é que essa belezinha que vocês estão vendo aqui, está com frete grátis para todo o Brasil. Então, você que quer parar de gastar com pilha para o controle do Xbox, clica no primeiro link que está logo aqui abaixo na descrição, que vocês vão me agradecer quando chegar aí na sua casa, hein?